Daniel havia queimado todas as pontes detrás dele. Ele não estava planejando mais voltar. Ele não estava observando o rastro que deixava. Ele estava olhando, esquecendo aquelas coisas as quais estavam no passado. Ele avançava para o alvo da soberana vocação. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo. Isso é o que a igreja deveria estar fazendo. E como noto então, Deus permitiu Satanás dar-lhe o teste. Eles o testaram pelo fogo. Eles os testaram também através da cova dos leões. E a todo instante, Deus fazia que as superassem. Mais do que vitoriosos. Muitos são os testes do justo. Mas Deus os livra de todos. Quão maravilhoso isso é. Como agradecemos por isso. Provas, tribulações, testes. Tudo contribui para o bem. Depois de um tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. E então, Ele fará grandes coisas por você. Bem-vindo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto